Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bom? Bom, meu nome é Danilo, sou da DCF Telas, essa é a... Gabi. Olha, é minha filhote. E a outra tá escondida aqui atrás, daqui a pouco ela vem aparecer, tá? A gente quer falar com vocês um pouquinho a respeito do quê? De telas contra insetos, certo? Então vamos lá, o que você quer falar? Me siga no meu canal Gabi Bibi. Ela tem um canal, é a Gabi Bibi. Então depois, ó, vou deixar aqui embaixo o canalzinho dela, tá bom? Bom, vamos lá. Eu não gravei, já... É uma pergunta rápida pra ela, porque em casa nós temos telas na casa toda. Mas não só na nossa, como centenas de outras casas, mas eu não gravo com clientes, eu acho que não precisa. Mas é uma brincadeirinha rápida. Gabi, tem tela em casa? Sim. Tem. Alguma vez entrou inseto em casa? Olha o que apareceu. Não, só antes... Antes entrava, né? Antes entrava, bastante. Barata, né? Lembra as baratas quando aparecia? Baratona, sim. É um barato desse tamanho. Ah, é um barato. Olha o outro aqui, ó. Tamanho da barata. É, olha o tamanho da criatura aqui. E depois que colocou tela, não apareceu mais nada, né? Não apareceu mais nada. Acabou. É, agora elas dormem em paz. A Melissa, ela é alérgica à picada de inseto. Então, se tomar uma picada... Olha o tamanho da picada que ela fica. É bem ali em cima, ó. Tá vendo ali, ó? Minha cara, pai. É mesmo, hein? Então tá, ó. Pra quem tá vendo, bem aqui, ó. Olha o tamanho da picada, que coisa bonita que fica. É, e alérgica a qualquer tipo de inseto. E a gente nunca quis ter problemas. Formiga. A gente nunca quis ter problemas de ficar passando veneno. Isso não é legal pra criança, né? Então, ó. Só passei aqui pra dar um recadinho e mostrar essas duas figuras, né? E mostrar que em casa nós temos. Então, é o que eu falo sempre. É da nossa família pra sua família. Tá bom? Gente, vamos dar um tchauzinho aí pra todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.